Sabe o que é gripe A? É tosse. Então a gripe é o que? Não é tosse. Tu fala com a pessoa, como é? Gripe mana é o que? Não é tosse. Onde é que ouviu? Onde é que ouviu? A pessoa quando tosse, é que é a final. Depois, na última hora, te condomínio já para correr o aquele dia, né mano? E vamos fazer como filha? Mesmo no Itaques também tem gripe? Não tem? Não. Tudo é a mesma coisa, não vamos fugir da doença. Mas sabe como prevenir? Epa, vamos ser prevenir, mesmo que se prevenir, se tem mesmo gripe, é gripe. Mesmo em casa vai ter gripe. Nunca ouviu falar da gripe? Nunca ouviu falar da gripe? A nova doença que está batendo. Não, eu ando escutando essa doença, mas nunca me pegou.